Rumpelstilstkin Um pobre moleiro tinha muitas dívidas com o reinado e um dia o próprio rei veio à sua casa para cobrar o dinheiro que ele devia. O pobre homem, não tendo como pagar, em desespero decidiu dizer ao rei Majestade, eu não tenho dinheiro aqui! Mas a minha filha tem poderes mágicos! Ela pode transformar palha em ouro! Sua filha é impressionante, se pode fazer o que você disse! Respondeu o rei Traga ao meu castelo amanhã e nós iremos ver! No dia seguinte, o rei pôs a filha do moleiro em uma sala que estava cheia de palha Nada mais havia na sala a não ser uma roda de fiar Agora comece a trabalhar! Disse o rei E se entre hoje à noite e amanhã ao amanhecer Você não tiver transformado esta palha em ouro Eu irei trancá-la na masmorra para sempre! Então sentou-se desconsolada a linda filha do pobre moleiro Não sabendo o que fazer Pois não tinha a menor ideia de como transformar palha em ouro Ela só conseguia esconder seu rosto entre as mãos e começou a chorar em prantos De repente, a porta que estava trancada abriu-se E entrou um pequenino homem com a mais estranha aparência imaginável O que você irá me dar se eu transformar esta palha em ouro para você? Eu lhe darei meu colar Disse a filha do moleiro O homenzinho pegou o colar e começou a girar a roda de fiar E girar, e girar, até que toda a palha fosse convertida em ouro Então fez uma reverência e sumiu Quando o rei chegou, ficou abismado em ver tanto ouro Mas isto só fez com que ele quisesse mais Então ele levou a filha do moleiro para uma sala maior Cheia de palha E de novo disse Agora comece a trabalhar E se entre hoje à noite E amanhã ao amanhecer Você não tiver transformado esta palha em ouro Eu irei trancá-la na masmorra para sempre! Quando a donzela foi deixada sozinha de novo Começou a chorar em desespero Mas logo a porta se abriu de novo E o curioso homenzinho estava diante dela O que você irá me dar se eu transformar esta palha em ouro? Eu lhe darei meu anel Disse a filha do moleiro O homenzinho pegou o anel e começou a girar a roda de fiar E girar e girar Até que toda a palha fosse convertida em ouro Então com uma pequena reverência O homenzinho desapareceu de novo Quando o rei chegou Ele estava encantado em ver o ouro Mas ainda não estava satisfeito Então ele levou a filha do moleiro Para uma sala ainda maior Cheia de palha E desta vez disse Se transformar isto em ouro Você será minha rainha Em pouco tempo O curioso homenzinho apareceu de novo E mais uma vez encontrou a donzela em prantos O que você irá me dar se eu transformar esta palha em ouro? Infelizmente Não tenho mais nada que possa te dar Disse a filha do moleiro O astuto homenzinho pensou E então disse Então me prometa que me dará o seu primeiro filho Se se tornar rainha A filha do moleiro não sabia como sair da situação Mas pensou que não tinha opção Então concordou E assim o homenzinho começou a girar a roda de fio E girar e girar Até que toda a palha fosse convertida em ouro Ele então desapareceu Com sua habitual reverência O rei manteve a sua promessa E se casou com a filha do moleiro Ele se apaixonou pela sua bondade E nunca mais pediu que ela transformasse palha em ouro de novo Cerca de um ano depois O rei e a rainha tiveram uma linda criança Eles estavam muito felizes Um dia, porém, o homenzinho apareceu para a rainha E pediu que ela lhe entregasse o seu filho A pobre rainha começou a chorar E pediu pela sua compaixão O homenzinho decidiu então fazer um jogo E disse Se você conseguir adivinhar meu nome em três dias Você poderá ficar com a sua criança Por dois dias A rainha tentou todos os tipos de nomes João Pedro Daniel Não 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 Respondeu o homenzinho Gaspar Melchior Baltazar Não Respondeu o homenzinho A rainha estava começando a se desesperar No terceiro dia Um mensageiro que estava passando pela floresta Se deparou com uma estranha cabana E viu um estranho homenzinho Pulando em volta de uma fogueira E cantando Hoje eu frito Amanhã eu cozinho Depois de amanhã será Mel O filho da rainha Coisa boa É ninguém saber Que meu nome É Rumpelstustkin Quando o homenzinho Veio se encontrar com a rainha Perguntando se ela sabia o seu nome A rainha disse É Michel Estevam Hum Talvez Rumpelstustkin O homenzinho estava atônito Como você pode saber isto? Ele perguntava furioso Enquanto pulava de raiva Ele pulou tão forte Que fez um buraco no chão E desapareceu E nunca mais foi visto O rei e a rainha Puderam criar uma linda família E viveram felizes para sempre Fim Duplo no chão Ei特ê E nunca mais foi Deleu